Presentear, pagando barato e ainda ajudar o próximo. Que tal? É o Bazar da Associação para o Cuidado de Câncer em Goiás, que faz a última edição do ano do Bazar Gratidão. O público está sendo recebido na sede da associação que fica no setor Bueno. E aqui encontra uma infinidade de coisas. Estou olhando muita roupinha para o dia a dia, coisa mais fresquinha, para o calor. Estou encontrando muita coisa. São mais de 1.500 opções, ao custo de no máximo 5 reais. Tem roupas, calçados, bijuterias e objetos de decoração. Selma está levando uma sacolada para casa. Várias lembrancinhas para final de ano, né? Todos os itens vendidos chegaram à associação por meio de doação. Primeiro é feita uma triagem dessas peças. A gente faz uma triagem porque a gente também redoa, vamos usar essa expressão que não é muito comum, para outras entidades. Então nós fazemos primeiro essa seleção das peças. Aí as que nós vamos ficar para o Bazar, elas são lavadas, elas são passadas, se está faltando botão, se está com barra arriada. Então o nosso Bazar é um Bazar onde as pessoas ficam esperando para que eles possam vir, porque tem certeza que vão encontrar peças de muito boa qualidade e bem arrumadinhas. Em meio a tanta gente comprando em prol da solidariedade, dona Adelaide fez a sua contribuição. Doou cabelos que serão usados na confecção de perucas. Eu quebrei meu braço, não tinha jeito de eu pentear meu cabelo. Aí eu peguei, cortei, transei e falei, esse cabelo é para o Hospital do Câncer. Essa está sendo a décima edição do Bazar Gratidão, que é promovido pela Associação para o Cuidado de Câncer em Goiás. Além de angariar recursos para a continuação das obras do Hospital Francisco Camargo, a gente também tem toda uma preocupação social, porque promove para as outras pessoas, para a comunidade de um modo geral, adquirir peças novas, seminovas, peças de marcas, por um preço extremamente acessível. O Bazar vai ficar aberto até as seis da tarde, ou enquanto durar o estoque. E olha que o Renato chegou aqui falando para a gente, está quase acabando, viu? Então você corre lá para a Avenida T3, número 1367, no Setor Bueno.